Teremos que ligar aqui, positivo da primeira bateria ao negativo da segunda bateria. E aí ficará nas extremidades, negativo dessa primeira bateria e positivo dessa segunda bateria. Então nesse caso aqui temos uma ligação em série com duas baterias de 150 Ah. Aí chega alguém e te pergunta, qual é a capacidade desse teu banco de baterias? Quantos Ah ele tem? Você tem aqui um banco de baterias em 24V com 300 Ah? Ou você tem um banco de baterias em 24V com 150 Ah? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como ligar baterias em série. Como você formar um banco de baterias em 24V, em 36V e em 48V. E o mais importante, vou ensinar a vocês como calcular a capacidade desse banco de baterias. Pois é uma informação muito válida. Tem alguns controladores de carga que lá neles tem esse parâmetro para que você coloque esse valor de quanto é a capacidade do seu banco de baterias em ampere-hora. Também tem alguns vatímetros que tem esses parâmetros para que você coloque essas informações, para que eles trabalhem corretamente. E o mais importante ainda é você saber a capacidade de quanto de energia que o seu banco de baterias pode fornecer para o seu sistema. Então pessoal, vamos lá. Para iniciar, vamos aqui formar um banco de baterias em 24V. Para isso, precisamos de duas baterias. Então, bateria 1 e bateria 2. Temos que ligar essas baterias em série. Aqui nesse exemplo eu estou utilizando baterias de 150 Ah, 12V. Então a ligação em série dela, teremos que ligar aqui, positivo da primeira bateria ao negativo da segunda bateria. E aí ficará nas extremidades negativo dessa primeira bateria e positivo dessa segunda bateria. Então nesse caso aqui temos uma ligação em série com duas baterias de 150 Ah. Aí chega alguém e te pergunta, qual é a capacidade desse teu banco de baterias? Quantas Ah ele tem? Você tem aqui um banco de baterias em 24V com 300 Ah? Ou você tem um banco de baterias em 24V com 150 Ah? Então é nessas horas que muitas pessoas se confundem e erram esses valores. Então com certeza depois desse vídeo aqui você não vai errar mais. Vamos praticar aqui, em 24V, em 36V e em 48V. Então vamos lá pessoal. Na ligação de baterias em série, somamos o valor de tensão. Então 12V aqui da primeira bateria, mais 12V dessa segunda bateria, então teremos aqui 24V. Então esse banco de baterias aqui, ele terá 24V, barra, e o valor de corrente, como é que fica aqui? Permanece a mesma corrente, certo? Grave isso. Na ligação de bateria em série, na ligação de baterias em série, somamos o valor de tensão e permanece o mesmo valor de corrente. Permanece aqui os 150 Ah? Então esse banco de baterias será em 24V e 150 Ah. Aí você pode dizer, então não fica legal, eu tenho um banco de baterias aí, que eu ligo e ele insere, e a corrente permanece a mesma? Então eu não vou ter ali uma autonomia maior no meu banco de baterias, no meu sistema? Então não é isso pessoal. O que você tem que levar em consideração é a capacidade de energia que suas baterias podem fornecer para o sistema. Então você tem que aprender aqui, ó, a transformar esse valor em Ampere-hora, que vem escrito nas baterias, né? Toda bateria tem lá 50 Ampere-hora, 100 Ampere-hora, 200 Ampere-hora. Você vai transformar esse valor em What-hora, que é a capacidade de energia que a bateria pode fornecer, ou o banco de baterias. Para que você aprenda a fazer esse cálculo, então eu vou mostrar aqui para vocês uma regra e uma fórmula bem fácil, que você vai decorar, mas nunca você vai esquecer. É só usar ela quando você precisar fazer esses cálculos. Eu vou desenhar aqui pessoal um triângulo, vou dividi-lo aqui em três partes, certo? Vou colocar aqui as grandezas que a gente vai trabalhar aqui. Então temos aqui, ó, corrente, vamos colocar um I aqui, representa corrente. Vamos colocar um V para representar aqui tensão. E o que a gente quer saber aqui é a potência, a quantidade de energia que pode ser fornecida, Então vamos colocar aqui um P, que representa potência. Então aqui, ó, como não temos potência, então potência vai ser igual, preste bem atenção, a corrente vezes tensão. Então a I vezes V. Ah, vamos citar um exemplo aqui. Eu não quero saber a potência, eu quero saber a corrente. Eu já tenho a potência e já tenho a tensão, eu quero saber a corrente. Então I será igual a potência que está aqui em cima, dividido pela tensão. Potência dividido pela tensão. Ah, eu quero saber o valor de tensão. Então, ó, V vai ser igual a P, a potência que está aqui em cima, dividido por I, que está aqui embaixo. Certo, pessoal? Essa é uma fórmula bem simples de você aprender a fazer esses cálculos. Daqui você tirar essas fórmulas. Então, no caso, a gente vai precisar saber a potência, né? A quantidade de energia que essas baterias podem fornecer. É o resultado da tensão vezes a corrente. Então, nesse caso aqui, pessoal, P vai ser igual ao valor de corrente, que é os 150 amperes hora, vezes o valor de tensão aqui, baterias, 24 volts. Então, nesse caso, P, que é a potência, vai ser igual a 3.600 watts hora. Isso é a quantidade de energia que esse banco de baterias aqui, ó, com as duas baterias de 150 amperes hora, ligado em 24 volts, consegue fornecer. Então, se alguém te pergunta aí, qual a capacidade do seu banco de baterias, com essas duas baterias de 150 amperes hora, então vamos lá, pessoal. Eu tenho um banco de baterias em 24 volts, 150 amperes hora, com capacidade de entregar 3.600 watts hora de energia. Ou, podemos colocar aqui também, 3,6 kilowatts hora. E é importantíssimo você saber esse valor aí, de quanto de energia que suas baterias podem entregar, para você fazer aquele cálculo ali, por exemplo, a gente descarrega as baterias a 30%, 40%, então, quanto é 30% de 3.600 watts hora? Então, você pode fazer esse cálculo lá. Então, eu posso drenar das baterias tantos watts hora. Agora, seguindo aqui, pessoal, vamos ver agora como montar o banco de baterias em 36 volts. Para isso, precisamos de 3 baterias. A ligação dessas baterias em série será positivo da primeira bateria ao negativo da segunda bateria, positivo da segunda bateria ao negativo da terceira bateria. Nas extremidades, sobrará aqui, negativo dessa primeira bateria e positivo dessa terceira bateria. Então, vamos lá. Na ligação em série, somamos o valor de tensão e vai permanecer o mesmo valor de corrente. Então, vamos somar a tensão aqui, 12 volts dessa primeira, mais 12 volts dessa segunda, 24 volts, mais 12 volts dessa terceira, 36 volts. Então, teremos esse banco de baterias aqui, 36 volts. E o valor de corrente será os 150 ampere-hora, pois o valor de corrente permanece o mesmo. Agora, vamos ver a capacidade desse banco de baterias, quanto de energia que ele pode fornecer. Então, vou desenhar aqui mais uma vez esse triângulo, dividi-lo aqui nas três partes, colocar aqui potência, colocar aqui corrente e tensão. Precisamos, então, de saber a potência. A fórmula vai ficar P é igual a corrente vezes a tensão. Então, P vai ser igual a 150 amperes-hora vezes 36 volts. Então, P vai ser igual a 5.400 watts-hora ou 5,4 kilowatts-hora. Então, se você precisar fazer esse cálculo para um dimensionamento do seu sistema ou qualquer outra informação, então você já sabe. Nesse banco de baterias aqui com três baterias de 150 amperes-hora ligadas em série, você terá um banco de baterias 36 volts, 150 amperes-hora, com capacidade de entregar de energia aqui 5.400 watts-hora ou 5,4 kilowatt-hora. E, por último, e não menos importante, é a ligação aqui do banco de baterias em 48 volts. É até muito importante porque são os bancos mais utilizados. São os bancos de baterias em 24 volts ou 48 volts. 36 volts quase não é usado. Então, pessoal, para fazer essa ligação aqui em série, dessas quatro baterias, formar esse banco de baterias em 48 volts, vamos pegar aqui as quatro baterias, vamos ligar o positivo dessa primeira bateria ao negativo da segunda bateria, vamos ligar o positivo da segunda bateria ao negativo da terceira bateria, e o positivo da terceira bateria ao negativo da quarta bateria. E nas extremidades ficará aqui, negativo da primeira bateria e positivo da quarta bateria. Então temos aqui um banco de baterias com 4 baterias de 150Ah ligadas em série, formando 48V. Isso porque na ligação em série, somamos o valor de tensão, então 12V dessa primeira mais 12V dessa segunda, 24V, mais 12V dessa terceira, 36V, mais 12V dessa quarta bateria, 48V. Então teremos um banco de baterias em 48V, 150A, pois a corrente vai permanecer a mesma. Então 150A hora. E agora também vamos ver a capacidade desse banco de baterias. Mais uma vez, vou desenhar para vocês aquele triângulo, dividir ele em três, colocar aqui potência, corrente, tensão. O que precisamos saber aqui é a potência. Então potência vai ser igual a corrente vezes a tensão. Então vamos para esse cálculo. P será igual a 150Ah vezes os 48V. Então P vai ser igual a 7.200Wh. Ou 7,2kWh. Agora, essa é a capacidade desse banco de baterias com 4 baterias de 150A hora ligadas em série. Então você tem aqui um banco de baterias em 48V, 150A hora, com capacidade de fornecimento de energia de 7.200Wh, ou 7,2kWh. Então pessoal, isso é importantíssimo, você saber fazer essas ligações de banco de baterias em 24V, 36V e 48V e saber fazer esses cálculos da capacidade, a quantidade de energia que eles podem fornecer. Para que você faça aí o dimensionamento do seu projeto, do seu sistema, para que você configure bem o seu controlador de carga, para que você configure bem ali um wattímetro que você utiliza e você ter noção aí de quanto de energia, que é o mais importante, que tem o seu banco de baterias. Se gostaram desse conteúdo, deixe esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, clica nesse botão inscreva-se, marque também a opção aí do sininho para que você receba sempre as notificações de quando postar um vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.